Eu estou segurando aqui, tenho potencial para salvar 10 milhões de vidas. O Unicorn Hunters está transformando o investimento. E o mundo está assistindo. O novo reality show Unicorn Hunters... Vamos falar do Unicorn Hunters. O Unicorn Hunters está procurando uma ideia de um bilhão de dólares com empreendedores. Democratizando a criação de riquezas. Estamos procurando um negócio de um bilhão de dólares, um unicórnio. Nós pesquisamos e identificamos unicórnios. A 4UV Technologies desenvolveu a desinfecção por iluminação de criptônio. É uma empresa que permite que as academias criem uma experiência digital especial. O sistema CVAC é uma câmara de ar a vácuo. Há rafores mecânicas que combatem a mudança climática. A nossa tecnologia tem a capacidade de prever problemas de saúde e salvar vidas. Fazemos o teste de estresse com os unicórnios. Com os nossos caçadores de unicórnios. O que me preocupa é a sua falta de ambição. 70 milhões em 3 anos, isso não é muito. Adoro apoiar negócios pequenos, mas esse mercado é grande o bastante? Até que ponto isso é só pessoal pra você e até que ponto é só um negócio? Por que isso já não é um unicórnio? A sua receita bruta foi de 126 mil dólares. Como vai aumentar isso em 2021? Você se vê no caminho da aquisição a curto prazo ou prefere fazer uma oferta pública inicial? Pagar do próprio bolso não é uma realidade. Conheça os novos caçadores de unicórnios que estão agitando as coisas. Ordem! Ordem! Esse programa tem uma boa chance de mudar o mundo. Vamos direto, Awesome. Impressionem nossos especialistas. Você seria uma ótima primeira ministra. E tudo vai mudar. Acho que estamos olhando pro próximo Elon Musk. Todos vão se beneficiar. Mais algumas surpresas. Eu preciso mostrar mais uma coisa. Tem mais? Com análises de convidados famosos. Parece um modelo de negócios de trabalho intensivo. Por que você tá fazendo isso? Qual é o seu porquê? Investidores comuns, juntem-se à caça. Quantas mulheres trabalham nessas minas e como você está incluindo elas? E uma nova reviravolta final chamada... Gostei de muita coisa nisso. Mas antes que fique convencido... O veredito final. Eu não sei se as pessoas vão investir. Isso não saiu de acordo com o plano. Passe nesse veredito. A melhor apresentação que eu vi no Unicorn Hunters de longe. Muito obrigado. Muitas graças. Tô dentro. Tô muito dentro. E eu vou investir. E você estará a caminho de se tornar um bilionário. Vamos lá, Dick! Vamos lá, Dick! Posso ligar pra minha mãe? Junte-se à caça ao próximo unicórnio. Unicorn Hunters. Sede do Unicorn. Hollywood, Califórnia. Essa é a maior oportunidade que um empreendedor poderia ter. Temos receitas patrocinadas. Por 93, por 95... Nossa, eu não sei. Eu não tenho ideia de como eu vou me sair. Tinha um pedaço de papel que eu larguei aqui em algum lugar. Um minuto. Achei. Quer que eu guarde isso? Ai, eu quero. Eu sei que parece só um rascunho, mas isso aqui vale ouro pra mim. Tudo bem. Ai, eu me sinto ótima. Tô animada. Ai, gente. Aguardem, pessoal. Este programa foi feito para fins educacionais e de entretenimento e não tem a intenção de ser um guia financeiro ou médico. Referências a produtos ou entidades específicas não constituem promoção ou recomendação. Conheça o Unicornio. Katie Hotze iniciou a vida profissional como executiva de marketing digital antes de reconhecer uma oportunidade de monetizar e recuperar o tempo perdido. Em 2019, ela largou o emprego, concluiu o MBA em análise de negócios e fundou a empresa de tecnologia Grocery Shopping, que ele se tornou uma das dez maiores mulheres em tecnologia de compras de mercado. A inovadora tecnologia B2B da Grocery Shopping tem potencial para inovar o mercado e planeja ser um novo unicórnio tecnológico. Obrigada. Pode deixar. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Obrigada, desculpa. Eu tenho que parar de brincar com as coisas. Eu construí essa empresa toda do zero, a partir de esboços e um caderno que eu comprei por um dólar. Então, sem dúvida, esse é o momento crucial para mim e para a empresa. Tudo bem, espera. Vai. A apresentação Eu sou a Katie Hortz, a fundadora e CEO da Grocery Shopping. Levantem as mãos e acham que tempo é valioso. Mantenham as mãos levantadas se gostariam de dois dias extras por ano para fazer qualquer coisa. O que quisessem, tá bom? Podem baixar as mãos. O que vocês diriam se eu dissesse que nós gastamos 53 horas por ano andando pelos corredores do mercado em busca de algo para cozinhar? Foi por isso que eu criei como solução um software proprietário para planejar refeições que ajudam os compradores a economizar tempo. Quando os mercados utilizam a tecnologia no site deles, os consumidores podem planejar suas refeições e fazer as compras de mercado online em apenas 5 minutos. Lance? Sim? Seu estilo de vida agitado não dá você tempo para planejar as refeições, né? Você acertou em cheio. Com a Grocery Shopping, o que você tem que fazer é acessar o site do seu mercado, clicar nas receitas ou aba de planejamento de refeição. Nosso algoritmo de aprendizagem automática vai oferecer a você recomendações de receitas personalizadas que podem ser adicionadas ao seu carrinho em um clique. Quando estiver pronto para fechar a compra, colocamos os ingredientes dessas receitas diretamente no seu carrinho. Somos especialistas na criação de softwares para planejar refeições para mercados com 400 lojas. Estamos no Centro-Oeste e estamos crescendo rapidamente. Nos integramos à plataforma de comércio eletrônico que mais tem crescido na América do Norte e estamos vendendo para a base de clientes deles. Hoje, há mais de 30 mil mercados de pequeno e médio porte nos Estados Unidos e cada uma dessas lojas poderia utilizar a nossa tecnologia. Três em cada quatro compradores de mercado online colocam itens no carrinho e então desistem antes de fechar a compra, deixando bilhões de dólares em receitas a realizar que poderiam ir para os mercados. Nossa tecnologia reverte essa perda de rendimentos usando receitas como um mecanismo de recomendação que é uma poderosa ferramenta de vendas no comércio eletrônico. A pandemia fez com que as compras de mercado online disparassem, com a previsão de aumento só nos Estados Unidos de 100 bilhões de dólares anualmente nos próximos quatro anos. Uau! A Grocery Shop está sediada em Davidson, Carolina do Norte. Temos 12 funcionários e estamos crescendo muito. Eu estou aqui para ajudar a acelerar a nossa tecnologia e mostrar comprometimento aos investidores. Fomos avaliados em 15 milhões de dólares a 40 milhões em uma avaliação pré-monetária. Quem está pronto para conferir a receita da nossa empresa e investir no nosso sucesso? Interrogando o Unicórnio Finalmente temos um assunto que eu conheço muito bem. Eu adoro cozinhar. Mas por que você não quis iniciar o seu próprio aplicativo de receitas? Porque isso já existe e trabalhando com marketing digital eu sei que é muito caro encontrar esses compradores. Assim você estaria disponível no Google com muitos outros tentando encontrar pessoas para baixar seu aplicativo. Fornecemos uma tecnologia inovadora para varejistas. Não vamos esperar. Nós vamos fazer. Keir, e quanto dinheiro vocês arrecadaram até agora? Arrecadamos 869 mil dólares. E quanto dinheiro vocês ainda têm desse dinheiro que arrecadaram? Ainda temos cerca de 400 mil. Como vocês ganham dinheiro? É por transação? É por contrato? Bom, primeiro licenciamos nossa tecnologia em um modelo de preços de SAS. O software como serviço é padrão ouro em tecnologia porque oferece receita contínua. Em segundo lugar, trabalhamos com todas as marcas de alimentos. Elas estão selecionando receitas de pratos para que os compradores tenham a melhor experiência com os produtos deles e impulsionamos as vendas dos produtos como resultado. Keir, no modelo SAS vocês cobram uma taxa de implantação e depois cobram por licença, por transação. Como isso funciona? Funciona sim. É uma taxa mensal fixa por loja. Então cobramos acima de 75 dólares. Só depende da complexidade do cliente. Mais de 75 dólares por loja por mês. Já considerou mudar para um modelo transacional? Nós começamos com um modelo transacional. Os clientes não gostaram. Keir, alguns dos grandes mercados já têm essa plataforma. Como planeja persuadi-los a mudar para o shopping? Nós vendemos para mercados médios para baixo. Eu estou vendendo para mercadinhos de bairro que não têm os meios de fazer isso. Você mencionou 30 mil mercados de porte médio e pequeno. Isso. Quantas empresas representam esses 30 mil? O alvo para nós é, eu diria, cerca de 500. Cerca de 500 empresas estão mirando em quantas dessas 500? Ah, miramos todas elas. Todas elas? Sim. Quantas tem agora dessas 500? Nós temos 17. 17 de 500, tá bom. Tem alguma taxa indicando que você tem ganhado mais? Ah, sim. Tem sido bem rápido. Os negócios vão de negócios menores até plataformas de comércio eletrônico que estão nos procurando. E você aceita os negócios menores para conseguir essa experiência, mas agora vai de mercados com 20 unidades a contratos muito. Muito superiores a milhares de dólares. Mas vocês têm planos para expandir para clientes em escala internacional? Nós temos América Central, América do Sul, Austrália, Canadá. Os lugares mais fáceis para expandirmos, porque os comportamentos deles são semelhantes aos comportamentos americanos de compras. Bom, Gary, como você sabe, temos uma grande audiência mundial assistindo agora mesmo. E temos uma pergunta de nossos investidores globais. Claro. Vamos dar uma olhada. Olá, meu nome é Drew Bellany, fundador da equipe imobiliária Urban Nux. Por que você está limitando o seu público-alvo somente a mercados de pequeno e médio porte? Claro. Nós queremos capacitar o mercado de bairro com recursos digitais para que eles possam competir com as grandes redes. Os mercadinhos de bairro vão perder a batalha, com certeza, se não pudermos capacitá-los. Você quer nivelar um pouco as coisas, então? Isso, eu fui criada numa cidade pequena, cresci na zona rural da Virgínia. E eu acompanhei os mercados grandes chegando e, sabe, eles acabam fechando os pequenos negócios. Muito obrigado e boa sorte. O mercadinho de bairro geralmente não tem uma plataforma de comércio eletrônico. Como planeja abordar isso? Antes da pandemia, entre 50% a 60% dos mercados pequenos não estavam online. E hoje nós temos mais de 88% dos mercados pequenos online. Porque foi uma questão de sobrevivência na pandemia. A transformação digital atingiu os mercados como se fosse um raio. Quanto tempo levou desde a ideia até o software? Da ideia até hoje, dois anos e meio. Passamos o ano inteiro fazendo a descoberta do cliente. Eu sou profissional de marketing digital. O que importa é a conversão. Impressões não significam nada. É hora de ganhar dinheiro online. E por isso estamos fazendo conversões com as receitas. Tá legal. Eu vou te fazer uma pergunta. Se a sua tecnologia é mesmo inteligente, então vamos supor que eu pedi os ingredientes para uma paíde. Depois de eu fazer essa escolha, seu sistema sabe que eu prefiro, sabe, comida espanhola em comparação à indiana, por exemplo? Sim, aplicamos aprendizagem automática em nossa teoria da decisão. E ela estabelece padrões. Ele é único para você. E conforme você faz escolhas, ele constrói um padrão. Na verdade, ele escreve um programa específico para você. Quanto mais você usa, mais inteligente ele fica e mais feliz você vai ficar, porque ele vai te dar uma experiência personalizada. Ah, eu tenho três filhos. Então, eu cozinho lá na minha casa e a minha esposa também. E eu sou o que improvisa. Eu posso abrir a geladeira e nós temos, bom, sei lá, sabe, sobras de coxa de frango e meia alface. Vai sair alguma coisa. Sim. Falando em se conectar diretamente com o comércio eletrônico. Isso. Quando o comprador escolhe uma receita, vocês também analisam o estoque? Sim. A gente impulsiona a nossa tecnologia para identificar produtos em tempo real. Se esse produto não estiver disponível, essas receitas são suprimidas. Ah, uau. E vocês têm alguma parceria externa? Nos juntamos a Microsoft e startups para inovar com eles. O que descobrimos é que a Microsoft, na verdade, nos ajudou a resolver alguns dilemas muito complexos que estavam impedindo o crescimento desse tipo de tecnologia nos mercados. E o mecanismo de preencher o carrinho teve que ser reescrito. Kiri. Sim. Eu tenho intolerância a glúten. Eu acredito que vocês pensaram nisso também. Sim, desenvolvemos a tecnologia para selecionar 17 pontos de critérios dietéticos. Uau. Como dieta sem glúten e palio. À medida que refinamos a seleção, isso nos deixa mais competitivos no mercado. Isso é ótimo. Bom, vamos passar mais uma vez a nossa audiência mundial. Então, dessa vez, temos uma celebridade mundial investidora que quer fazer uma pergunta. Olá, Kiri. Como você, eu sou apaixonada pelo mundo dos negócios. E eu sou sócia da SBL Beauty, Belíssima Proceco e Total Gym. E eu acho que a melhor parte de qualquer sucesso é retribuir. Então, gostaria de saber quais os seus planos com a Shopping para retribuir à sua comunidade? Quando começamos a construir essa empresa, decidimos fazer parceria com o Hire Our Heroes. Esse é um programa maravilhoso para militares que viajam por todos os lugares. Podemos ter uma equipe remota. Oh. É uma oportunidade para desenvolver isso. Então, como você retribui, contratar militares é uma coisa que nos deixa muito orgulhosos. Obrigada, Kiri. Isso é ótimo. Eu desejo a você todo sucesso para que você possa fazer qualquer coisa que desejar. Kiri, vamos a alguns números concretos. Então, você ganhou 20 mil dólares brutos em 2020. Sim, ganhei. Como você dividiu isso entre as fontes de receita que identificou? Em relação aos contratos dos mercados, é daí que o dinheiro vem hoje. Toda vez que o dono do mercado assina o contrato, nós somos pagos. É um contrato de 36 meses. Então, é aí que vem a previsão, mesmo que só para o final desse ano, fica acima de um milhão e meio. As receitas patrocinadas são um nicho bem interessante. Em média, o mercado comum tem 40 mil produtos em um dia comum. Cada um dos produtos tem seu orçamento de marketing. Todos querem estar na plataforma. Essa oportunidade de receita é grande. Essas margens são de 93% a 98%. Quanto isso fica em faturamento? Na receita de Saaz, isso dá cerca de 6 milhões e meio de dólares. O que normalmente tem um multiplicador bem forte em cima dele em termos de valoração. Se considerarmos as receitas patrocinadas, ganhamos 5 mil dólares por loja por mês. Não é muito dinheiro. Não é muito dinheiro. Sabemos que podemos aumentar isso. Mas é onde estamos hoje. Tá bom. O nome do nosso programa significa caçadores de unicórnios. Então, as pessoas que assistem esse programa estão à procura de oportunidades que possam se transformar em empresas unicórnio. Empresas avaliadas em mais de um bilhão de dólares. Você acha que sua empresa pode crescer até esse tamanho? Eu acho sim. 12 mil lojas é a nossa oportunidade de IPO. Na verdade, temos uma taxa de licenciamento. E quando você multiplica isso tudo com base em Saaz por 12 mil lojas, e daí adicionamos os 5 mil dólares por loja e por mês e o lucro com as receitas patrocinadas que criamos, você chega lá rapidamente. Mais perguntas? Keri, obrigado pela apresentação maravilhosa. Foi muito esclarecedor. Gostaríamos que saísse agora para que possamos debater. Obrigada. Obrigado, Keri. O investimento deles nos permitiria crescer muito, muito rápido. E às vezes, quando eles fazem muitas perguntas, é um ótimo sinal. Mas se você é um empreendedor arrecadando dinheiro, você nem sempre pode contar com isso. Vamos ao que interessa. O aspecto de nicho que me deixou tão pensativo é tão restrito e tão específico que eu admiro o que ela está fazendo. Do ponto de vista ético, em relação ao apoio às pequenas lojas familiares. E, do ponto de vista comercial, ela vai construir um negócio bom e moderado com isso. Mas será que vai ser um negócio de um bilhão de dólares? Sim, se ela for um unicórnio. Eu gosto de como ela pensou nas fontes de receita, sabe? O fato de ela poder arrecadar de maneiras diferentes, com licenciamento e com receitas patrocinadas, há uma oportunidade de crescimento aí. Mas será que há uma demanda para isso? E será que se mantém ao longo do tempo? Eu adoro apoiar negócios pequenos, mas o mercado é grande o bastante porque sinto que toda grande rede de supermercados vai usar o próprio aplicativo. para fazer isso. E se isso for fácil de ser replicado. E os grandes supermercados certamente detêm o poder. Mas, sabe, no mundo do marketing digital parece que ela tem algum valor e requer muita energia, tempo, empenho. Sabe, nada disso é fácil, mas eu não vi problemas com ela. Olha, não são os concorrentes reais que me deixam preocupado. São os possíveis concorrentes. Porque o que impede os grandes vendedores de incorporarem a mesma funcionalidade? Minha principal preocupação, como sabe, é porque o desenvolvedor de um software de comércio eletrônico não vai desenvolver essa funcionalidade como complemento. E eles têm um canal de distribuição. Eles podem implementar em milhares ou centenas de milhares de lojas. Olha, nesse sentido, o que mais me preocupa é o que a economia espera do futuro desses mercados pequenos e médios. Porque eles tendem a surgir na área rural, que ficam entre as grandes áreas cosmopolitas. As pessoas estão migrando para as áreas cosmopolitas. É isso que as tendências estão mostrando? Porque isso significa que a demanda pode acabar diminuindo. Olha, eu percebi que durante essa pandemia, praticamente todos os mercados passaram a entregar em domicílio. E os mercados vão querer essa tecnologia. Então, com que velocidade ela pode crescer? Porque trabalhar com isso não é nada fácil. Nós ficamos tão ocupados lidando com as transações do dia a dia, que o funil de vendas pode ser muito baixo. Talvez você tenha razão. Talvez a questão não seja se ela consegue chegar lá. Talvez a questão seja quanto tempo vai demorar até ela chegar lá. Se não há mais perguntas, então talvez possamos chamá-la de volta para o círculo do dinheiro. Vamos nessa. Temos uma audiência mundial assistindo e vamos dar a você 60 segundos para dizer a nós e a eles por que você é tão boa e por que a sua empresa é tão boa. Então, essa é a sua chance de impressionar. Apresentação de 60 segundos. A pandemia colocou todas as famílias na cozinha. Quer nós gostemos ou não. As famílias estão cozinhando em casa agora mais do que nunca. Estatisticamente, 7 em cada 10 famílias americanas chegaram a afirmar que vão continuar cozinhando mais em casa depois da pandemia do que antes. Por quê? Por causa dos benefícios. É mais econômico. É mais saudável. Você ganha mais tempo com a sua família para se comunicar. E no final, se pudermos tornar isso digitalmente possível e rápido e simples, todos irão se beneficiar. Como os mercados capitalizam com essa oportunidade? Eles precisam fazer uma parceria com uma empresa, como a Shopping, que permita que eles usem a tecnologia certa e coloquem ela na frente das famílias certas na hora certa, para que possamos permitir que uma audiência mundial otimize o preparo das refeições. Por isso, eu peço que se juntem a nós. Obrigada, Katie. Vamos passar a você nossas considerações finais e eu adoraria convidar o Oz para começar com elas. Eu não faço compras e não cozinho. Tá bom. Então, eu não entendo muito dessas coisas, mas minha esposa e eu tomamos as nossas decisões juntos. Janet devia estar aqui. Acho que ela ia gostar. Tudo bem. Lance? É o tipo de coisa que eu com certeza usaria. Eu adoro cozinhar. Na verdade, eu adoro ir no mercado. Mas também peço para entregar. Então, isso se encaixa no meu estilo de vida. O problema, do meu ponto de vista, é que eu tenho que pesquisar mais sobre o tamanho do mercado. E também, se isso poderia ser replicado com facilidade, o que meio que rouba nosso mercado. Katie, esse é um conceito muito criativo, sabe? Eu espero que você tenha muito sucesso. E que bom que estamos em sincronia sem ofensa, Lance. E as duas de vermelho. O meu maior desafio é... Será que vai haver outra rede de supermercados grande ou uma empresa de tecnologia que possa crescer e fazer isso com mais eficiência do que você? Mas, de novo, eu quero muito torcer por você. Realmente quero. Eu estou um pouco preocupada com o seu canal de distribuição. Com a estratégia que você traça atualmente. Acho que vai ser muito caro, muito lento. Tá bom. Mas, tirando isso, eu gosto muito do que está fazendo. Madame tesoureira, em primeiro lugar, estamos ambos vestindo vinho. Katie e eu. Falando sério agora. Katie, eu tenho algumas preocupações. Eu estou preocupado com o escopo desse mercado. E é isso que está me deixando com algumas ressalvas. Eu estou te olhando e vejo uma determinação em tornar a sua empresa um grande sucesso. A minha principal preocupação é a rapidez com que ela pode crescer. Agora, você obviamente vai ter que superar esse desafio, mas não vai ser uma tarefa muito fácil. Katie, eu gosto de transformar as idas ao mercado em um momento de diversão com a família. Então, eu não tenho certeza se eu seria um cliente desse produto. Embora eu tenha uma grande admiração por você e eu quero agradecê-la. Muito obrigada. Então, Ross, você pode ser o primeiro a dizer o seu veredito. Veredito Final Provavelmente eu diria um não, mas minha esposa que não está aqui, provavelmente diria um sim. Então, eu vou dizer não por enquanto e descobrir mais tarde. Pois é. Bom, Katie, eu com certeza sou um mercado com isso. Então, eu adorei, eu entendi. Eu tenho muitas ideias. Eu também já fiz muitos aplicativos. Então, eu estou dentro. Eu acho que você pode fazer coisas enormes. Obrigada. Eu vou fazer uma coisa que nunca tinha feito nesse programa. Podem me pular. Eu ainda estou pensando. Continuem, depois voltamos. Tá legal. Uma pessoa me disse, se quer que algo seja feito, peça a uma mulher. Então, eu sei que você vai correr atrás disso. Eu acredito que posso ajudá-la a se expandir pela América Latina. E eu quero apoiar você. Então, eu estou dentro. Para mim, é difícil dizer não. Puxa vida, Katie. Eu vou apostar em você. Obrigada. Vou ser direto. Dificilmente eu seria útil na sua empresa. Eu também não acho que você tenha empresa com mais escalabilidade que já apareceu nesse programa. Mas eu não preciso investir só nas empresas com mais escalabilidades. Eu posso me dar ao luxo de investir em empresas que fornecem um serviço que beneficiaria muitas pessoas. Então, eu entendo o que você está fazendo. Eu gosto da sua abordagem. Eu gosto da sua determinação. Então, eu vou investir. Eu só espero ser um dos milhares de investidores que vão se juntar à sua empresa. Obrigada. Bom, você realmente está indo muito mal hoje, não está? Então, sabe? É engraçado. Eu não sei quanto valor eu posso acrescentar. Mas eu não posso dizer não a você. Então, eu adoraria investir. Rosie? Eu estou em dúvida, de verdade. Como um investidor em potencial, essa decisão não deveria se basear em se eu usaria seu produto. E sim, em se o seu produto pode ter sucesso com tranquilidade. Eu acho que isso significa... Sim, acho que pode. Obrigada. Katie? Sim. Eu pensei melhor. E quero estar associado ao que você é. Então, eu sou um sim. Sou um sim. Muito obrigada. Nós sabemos o que isso significa. Com o unicórnio dourado. Todos os sete, Katie. Muito bem. E sabe de uma coisa, Katie? Temos milhares de investidores em todo o mundo que podem ajudar você em conexões para tornar seu negócio ainda melhor. Muito obrigada. Foi uma honra para mim. Eu estou muito grata. Foi um ótimo trabalho, Katie. Muito obrigada. Bravo. Katie, Katie, eu tenho aqui a primeira. Nota de dois dólares. Dá sorte para você. Muito bom. Então... Estou emocionada. Você foi ótima. Para, você foi muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou estar aqui na sua presença. E eu não estou brincando. Obrigada. Receber tanto o apoio dele. Muito obrigada. Eu nunca ia prever isso, gente. É uma grande honra para mim. Você não tem ideia. É uma surpresa. Uma surpresa maravilhosa. Ai, meu Deus. Ai, eu não acredito. Foi ótimo. Fez um ótimo trabalho, Katie. Muito obrigada. Os meus filhos vão surtar. Eles viram a mamãe lutando para tentar criar uma empresa sozinha. Eles sempre ficaram muito animados pela mamãe. Obrigada. O sonho virou real. Obrigada. Parabéns. Para saber como investir nesta empresa, visite unicornhunters.com. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL As empresas participantes pagam à Unicorn Inks uma taxa fixa em dinheiro e ou títulos para aparecerem no programa, o que pode beneficiar os membros afiliados à Unicorn Inks. Visite unicornhunters.com para mais informações. Este programa foi feito para fins educacionais e de entretenimento e não tem a intenção de ser um guia financeiro ou médico referências a produtos ou entidades específicas, não constitui promoção ou recomendação.